E aí pessoal, Pesedix aqui, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês se o Remessa Online é confiável. Para quem não sabe, fiz um vídeo um tempo atrás mostrando como receber o AdSense no Unubank. E para isso, mostrei que precisava usar o Remessa Online como um mediador entre o AdSense e o Unubank. Então hoje eu vou mostrar como funciona o passo a passo dos meus ganhos do YouTube e se o site Remessa Online é confiável. Mas antes, já se inscreva aqui no canal para não perder vídeos como esse. Então vamos lá pessoal, estou aqui no Google AdSense, na guia pagamentos. Como vocês podem ver, os meus ganhos estão zerados por enquanto, pois no dia 21 de dezembro foi enviado o meu pagamento. Entrando aqui em visualizar transações, É possível ver que no dia 22 de dezembro, esse saldo de 241 dólares saiu do AdSense. Para quem não sabe, o pagamento aparece no Google AdSense sempre depois do dia 10 de cada mês. E os pagamentos são enviados para outras contas sempre depois do dia 20. No meu caso saiu no dia 22. Voltando aqui em pagamentos, O meu Google AdSense já estava configurado para eu estar enviando para o Remessa Online. Para quem não sabe, fiz um vídeo até para trás explicando como criar uma conta no Remessa Online. Link aqui no card. Então agora sabemos que o meu pagamento saiu aqui do Google AdSense. Então eu vou entrar aqui no Remessa Online. Vou entrar aqui. Clicar em entrar. Vou informar meu CPF e senha. E logo de cara, quando eu faço o login no Remessa Online, Aparece valores recebidos. Do Google AdSense 241 e 13. O valor que saiu do meu Google AdSense. Agora é só eu seguir o passo a passo. Clicar em resgatar. Agora ele vai perguntar se eu não quero inserir novas informações. Vou clicar aqui em inserir novas informações. Agora posso inserir um nome para o meu recebimento. Continuar. País de origem. Colocar Estados Unidos. Continuar. No meu caso, como é recebimento do AdSense. Vou selecionar esse daqui. Selecionar. Agora ele vai perguntar em qual conta eu quero enviar o meu pagamento. No meu caso, está configurado e cadastrado o banco Nubank. Mas vocês podem estar adicionando outra conta. Basta adicionar aqui. Informar o nome de titular. Se é conta corrente ou poupança. Selecionar o nome do banco. Agência. O dígito. A conta. E dígito final. E clicar em adicionar. Mas como nesse caso eu quero receber no Nubank mesmo, vou cancelar. E agora vou clicar em continuar. Perceba aqui do lado que ele já faz todo o desconto de câmbio. E o valor total em reais que vou receber será 1.231 e 4 centavos. E a estimativa de chegada no Nubank será dia 4 do dia 1. Mas no dia seguinte, por incrível que pareça, o dinheiro caiu na minha conta do Nubank. E agora é só clicar em confirmar resgate. E pronto. Seu resgate foi solicitado com sucesso. Você será notificado quando os valores chegarem na sua conta. Dia 4 do 1. 2021, 1.231 reais. E clicar em concluir. Então é isso pessoal. Como vocês viram, não tem segredo nenhum. Agora é só aguardar o pagamento chegar no meu banco. Caso eu tivesse esquecido de confirmar o pagamento no Remessa Online. Geralmente, alguém entra em contato comigo pelo WhatsApp. Para informar que eu tenho um pagamento para receber no Remessa Online. Eu gosto bastante do Remessa Online. Porque eles são bem atenciosos aos seus clientes. Então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, já deixe seu like e se inscreva no canal. Para não perder vídeos como esse. Abraço. E aí